Recentemente, a IK Multimedia lançou o Sintronic, um instrumento virtual para PC e Mac e conversão para o iPad, que traz uma coleção enorme de sintetizadores clássicos, analógicos e digitais. Hoje nós vamos conhecer mais sobre os sons e recursos do Sintronic da IK Multimedia. O Sintronic é um instrumento virtual que combina a utilização de samples e a modelagem de componentes dos sintetizadores originais. Explicando melhor, todos os 17 instrumentos disponíveis no Sintronic utilizam amostras de áudio dos instrumentos originais. Essas amostras são então processadas por elementos como filtros, LFOs e efeitos, que são modelagens que simulam o comportamento dos circuitos originais e possibilitam melhor experiência de edição dos timbres e performance. E por falar em amostras, esse trabalho foi enorme. Para gerar os 17 instrumentos virtuais do Sintronic, 38 sintetizadores clássicos, analógicos e digitais foram sampliados à exaustão. E isso fica claro no espaço exigido por sua instalação, que é de aproximadamente 60 gigas. Entre os instrumentos da coleção estão clássicos como o Mug Modular, Taurus e o Minimug, Prophet 5, Oberheims, Arp 2600, Júpiter 8, Judo 60, Andrômeda, CS80, PPG Wave, TB303, Solina e vários outros. E para usar bem o Sintronic, você não precisa ser um especialista em sintetizadores, conhecer todos os modelos e o funcionamento de cada um deles. Isso porque ele já conta com uma coleção imensa de presets. São mais de 2 mil presets desses diferentes instrumentos clássicos. E você tem um navegador para poder buscar isso de forma muito simples. Basta selecionar por instrumento ou então por estilo, por características do timbre que você está buscando. Então você está buscando um pad, você quer um timbre mais escuro, quer algo mais brilhante, você vai conseguir filtrar. Ele vai mostrar ali apenas as opções que se encaixam com aquele tipo de som que você precisa no momento. E numa coleção tão grande, com mais de 2 mil presets, é claro que aqueles sons clássicos de cada modelo, com certeza, estão aqui. Agora, a gente dá uma olhada nos recursos de edição e performance do Sintronic. Cada programa que você utiliza no Sintronic conta com diferentes opções de filtros. Cada preset já estará com o filtro correto em relação ao instrumento original. Porém, você pode alterar isso e utilizar o modelo que quiser. Há também ajustes de osciladores, LFO para modular diferentes parâmetros, portamento, envelopes para volume e filtro e a opção para tocar de forma monofônica ou polifônica. Temos também um arpejador bem interessante e também pode ser totalmente programado. Cada instrumento pode utilizar até 5 efeitos. E você pode escolher de uma coleção de 38 efeitos, trazendo filtros, modulações, reverbs, delays, equalizadores, compressores, etc. Outra coisa muito legal do Sintronic é que ele é multitimbral. Nós podemos utilizar até 4 instrumentos simultaneamente. Isso facilita muito a criação de split, layers. É bem tranquilo fazer essas combinações com diferentes instrumentos. E também dá para criar algumas coisas muito legais, utilizando, por exemplo, arpejadores diferentes em cada um dos sons. O Sintronic está disponível como stand-alone e plugin 64-bits para Mac e PC, como um instrumento gratuito para conhecer suas funcionalidades e timbres básicos. Para adquirir outros sons, o usuário pode escolher comprar o pacote com todos os instrumentos virtuais com preço promocional ou adquirir somente os instrumentos que deseja, separadamente. A versão para iPad conta basicamente com a mesma interface, mesmos recursos e efeitos. Porém, são 1.200 presets disponíveis contra os mais de 2.000 da versão para o computador. O app é gratuito para testar. A versão completa é mais barata e exige menos espaço de armazenamento. Os instrumentos também podem ser adquiridos separadamente, diretamente no aplicativo. Se você quiser saber mais sobre o Sintronic, acesse o site da IK Multimídia, baixe a versão gratuita, leia todas as informações técnicas em português e confira também as amostras sonoras que estão disponíveis por lá, mostrando todos os instrumentos. Não deixe de se inscrever aqui no canal e a gente se vê em breve num próximo vídeo. Um grande abraço, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri